Olá pessoal, sejam bem-vindos aos amigos do Cefá. Nós hoje vamos cair de paraquedas com monstros assustadores e ver se não o levamos na tromba. Fiquem para ver. Então vamos já cair de paraquedas num jogo com muito, muito, muito mofo Quake, liga a ventoinha, abre uma janela. Isto tem muito mofo. Já abriu a janela. Já abriste? Vamos ao ano de 1982 falar de um jogo quase com 40 anos que é o Paratrooper. Que mofada, vai. Que mofada extrema. Então, agora que já estão a ver as imagens do jogo isto é um jogo muito antiguinho mas que era um vício tremendo e se o tentarem jogar hoje vocês vão ver que vão ficar umas horas. Aconteceu-me isso ontem quando estive a lembrar um bocadinho do jogo. E pronto. O jogo não tem muito para dizer. Não tem. Basicamente vocês têm este fundo preto que vocês veem do jogo e temos ali no meio aquela torrezinha com um canhão em cima que nós controlamos para a esquerda e para a direita nós só podemos orientar o canhão e disparar. Nós temos tiros ilimitados e depois passam os helicópteros que deixam os paraquedistas e às vezes passam os aviões que também deixam umas bombas. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que acertar ou no paraquedista ou no paraquedas para eles não chegarem ao chão. Podemos acertar nos helicópteros que dão pontos. Podemos acertar nos jatos que dão pontos. E quando eles largam umas bombas temos que acertar nas bombas para ver se elas não nos acertam. Há duas formas de perder neste jogo. É levarmos com uma bomba em cima ou então nós temos ali aquelas duas laterais se caírem 4 paraquedistas do lado esquerdo ou 4 paraquedistas do lado direito eles fazem uma atua romana sobem ao canhão e destroem-no. É assim que nós perdemos. E nós temos balas ilimitadas só que cada vez que disparamos uma bala perdemos um ponto. Se estivermos a zeros continuas a disparar que ficas a zeros de zero não passas. Se quiseres jogar para os pontos poupa as balas. Se quiseres só mesmo jogar para limpar tudo é só disparar aquilo não interessa aos pontos aquilo que interessa é limpar. É um bocado ao género do Space Invaders desse tipo de jogos. É só que é um bocadinho mais estático. E eu lembro-me de jogar isto imenso mas imenso no 286 do meu padrinho. É pá isto era um vício e eu confesso que já há algum tempo que estava a falar neste jogo e ontem lembrei-me de pegar nele um bocadinho e eu te empatei duas horas a jogar isto na brincadeira. É pá Olha tem que perguntar até por acaso gosto desse tipo de jogos aliás de vez em quando ainda estou com um bocado no esse tipo de jogos estás a ver Arcanoid Space Invaders não sei o quê pá é fixe nem que seja para passar ali um bocadinho um 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 morto e tal sim mas é pá sinceramente não sei se realmente joguei esse jogo ou não já tem muito mofo com muito mofo se bem quem é de mofo 40 anos de mofo é pá mas experimentem é um jogo é um jogo fixe experimentem e tu? Olha vou trazer hoje trago um jogo de também de desporto ultimamente tenho trazido sempre ao menos um jogo de desporto andas muito a play mas desta feita é de desporto mas também mas de manager ok trago o World Championship Boxing Manager ok de 1990 para Commodore Amiga pá e é provavelmente o melhor jogo de de manager de boxe de sempre aliás não desconheço eu também digo isto porque eu não conheço mais nenhum eu também não eu acho que não conhecia nenhum ah mas sou-te muito sincero recordando agora algumas alguns alguns vídeos do jogo trouxe-me tantas memórias boas das horas que joguei atrás disto e de facto era um jogo para a altura já já muito completo sinceramente muito completo é pá nós basicamente o que é que nós tínhamos que fazer no jogo éramos um vai lá um gerente de de boxe e a nossa missão era procurar novos talentos vá digamos assim e abordá-los para para assinar contrato connosco e então depois de tu teres os os boxers tu podias ter mais do que um salvo erro era até quatro se não me engano e depois tinhas que os preparar antes de cada luta pá tinhas um planograma de treino onde podias de forma realista vai eu digo realista realista para a altura e e e para o modo de operar diz que o desporto assim obriga ou seja tu tinhas que agendar treinos diferentes para o atleta sei lá tinhas que o pô-lo a fazer corrida para melhorar a resistência tinhas que o pôr a fazer peso para melhorar a força por exemplo estou também a dizer isso tudo e sabes o que é que me está a vir à cabeça o quê? o Stallone a correr com o gore na cabeça e o eye of the tiger pronto podias pôr podias se calhar até pus na altura a música do eye of the tiger para motivar mas já não me lembro e tinhas também uma contrariedade que que era chata que era mesmo nos treinos tu podias lesionar os boxers se abusasses muito da sorte se metesses a treinar muito intensamente eles podiam ter lesões o que te forçava depois a ter que adiar a luta era chato falando depois da luta era fixe tinhas aqueles bonecos tinha um grafismo pronto para a altura o normal não é não tinha assim gráficos de luz mas era o normal e te vias lá o bonequito a anunciar os lutadores a entrar no ringue não sei o que essas coisas assim era engraçado os comentadores também aliás eram os comentadores tu vias o plano dos comentadores a relatar a luta tipo um bocado ao género do do championship manager que uma vez já trouxestes aqui vias tipo as falas durante o jogo e não sei o que e era assim também que acontecia durante a luta passou pela cabeça um jogo de manager de boxe agora estou curioso é para quem gosta desse tipo de jogos sai um bocadinho do tradicional jogo de futebol não é manager é quase sempre futebol de boxe eu acho que o jogo saiu aliás que o jogo também saiu para computador para pc na altura com algumas diferenças o jogo é ligeiramente diferente não sei se só a nível gráfico mas também como a nível de características se podes fazer mais ou menos coisas sinceramente não sei eu só joguei esta versão para comodora amiga e considero um jogo muito completo mesmo para a altura estamos a falar de 1990 é um jogo muito completo eu tenho que experimentar isto durante a luta ainda só só para finalizar podias definir os movimentos táticos do teu lutador sei lá lembro-me de dás-lhe a ordem de fazer uma luta mais agressiva luta suja também tinhas essa opção mas querias o ritmo podias ter significado estás a ver fazer assim umas batotas e tinhas também durante os rounds quando acabava cada round tinhas lá a opção de dar água ao boxer e limpar-lhe o suor e não sei o que ou seja tinha pronósia engraçados e era muito bonito na altura passei muitas horas a jogar isto bom bom pá desconhecia completamente muito porreo tem que experimentar isto e tu o que é que trazes mais? eu trago mais mofo mais mofinho mais mofinho hoje vejo um saco cheio de mofinho vou trazer mofinho do ZX Spectrum ora bem mas um bocadinho mais à frente vamos avançar uns aninhos e vamos para 1989 um bocadinho mais à frente só e vamos falar de um jogo honestamente não sei se houve muita gente que jogou isto eu gostava passava muitas horas que era o Punch and Judy já ouvi falar deste jogo Punch and Judy não é um nome estranho isto era baseado num show de marionetas que é muito popular na Inglaterra pá depois procurei na wikipedia porque tem lá a história acho que isto já data do século XVI em Itália até mas o objetivo do jogo nós tínhamos vários cenários nós podíamos andar por uma cidade que eu não me recordo do nome não me pergunto porque eu não me recordo em que nós andávamos de zona em zona aquilo ia trocando o cenário cada vez que andavas avançavas na estrada e o teu objetivo era apanhar os bocadinhos da tenda tinhas que montar a tua tenda outra vez tinhas que encontrar uma peça ir à praia e colocá-la lá e montar a tenda não aquela estruturazinha para fazer o espetáculo de marionetas quais é que eram as dificuldades aqui? tu tinhas um gráfico em baixo no jogo que era o da maré à medida que a maré ia subindo o teu tempo ia acabar onde tu tinhas tempo que era até a maré subir porque depois ia andava à praia e tu tinhas que conseguir montar a estrutura para fazer o teu espetáculo e para além disso tinhas que encontrar todos os personagens que estavam espalhados pela cidade e para eles irem contigo de volta para poderem fazer o espetáculo e o engraçado é que para além de andares pela cidade podias entrar inclusivamente em algumas lojas ou seja tinhas ali muita dinâmica que podias mexer e depois tinhas duas situações específicas tinhas que evitar um polícia porque ias preso e a última peça que tu tinhas ou o último personagem que tu recolheste era de te retirar tinhas que o encontrar outra vez e eles mudavam sempre de sítio e aliás os personagens andavam eles não ficavam parados num sítio tu podias passar na Amazônia ele não estava saías e passado bocado ele já estará lá essas peças de marioneta é isso? não as peças da estrutura ficavam num sítio que tinhas que apanhar e levar à praia os personagens andavam pela cidade e tu tinhas que os encontrar mas primeiro tinhas que montar a estrutura se os encontrasses antes não te valia de nada mas também tinhas um crocodilo que andava por lá que se te apanhasse subia-te o nível da água mas também sei que tu havia qualquer coisa que nós lhe podíamos dar acho que era uma salsicha para o gajo se ir embora pelo menos uma vez para ele não te tramar mas o jogo era muito afixo e nós te parece andávamos com um pauzinho na mão epá o jogo era muito agírio mas o pauzinho tem história tem a ver com com a história do próprio Punch and Judy epá mas para quem nunca jogou isto ou se não o conheceu experimentem porque o jogo é engraçado e é um jogo que se perde bastante tempo porque primeiro tem que se conhecer a cidade depois tem que se ter aquela dinâmica de rapidamente conseguir encontrar as coisas quando elas estão sempre em sítios diferentes mas era muito bom eu perdi tantas horas a jogar isto tantas horinhas ter um jogo no mínimo estranho ao Blade é é pá encontrei este jogo por acaso na altura também estou a imaginar um gajo acordar de manhã e pensar bem vou fazer o quê? vou fazer um jogo criar um jogo de marionetas e ter que apanhar estruturas para marionetas para criar é pá há ideias piores há ideias piores também é verdade mas olha o jogo era muito fixe digo tudo mesmo o jogo era muito fixe mas era no mínimo criativo sim senhor não fazia a mínima ideia já tinha ouvido falar do nome do jogo é certo mas não conhecia o jogo e muito menos a história por trás do jogo realmente já estás a saber mas depois consultar a história disto porque isto bem mesmo começou em Itália depois foi para Inglaterra mas isto foi tudo no século XVI se eu não me engano mas depois vejam na internet isto já é muita história e tu o que é que trazes mais? Real Monsters de 1995 lembras-te? agora que estiveste bem lembro-me isto não tinha um monstro que até andava nos desenhos animados que andava com os olhos na mão assim exatamente este é um dos personagens isto é baseado é um jogo que apareceu mais tarde baseado numa famosa série americana uma série animada americana da Nickelodeon que era o Real Monsters Real Monsters é por acaso não é isso da Mega Drive era para Mega Drive não era? Mega Drive saiu também para Super Nintendo salvo erro mas a versão que eu trago aqui hoje é a jogada na Mega Drive foi na Mega Drive unicamente que eu joguei este jogo bem eu avisei logo no início do do vídeo de hoje que iam trazer um jogo assustador é o caso quer dizer assustador não é muito assustador assustador como quem diz diz? assustador como quem diz assustador como quem diz mas é no mínimo um jogo acima de tudo muito mas muito divertido epá os personagens são os mesmos da série nós controlamos o Rickies o Oblina e o Crume agora não me perguntes qual deles é quem não me lembro sei que os personagens começam um nível e progredem pelos níveis acima no mundo humano ou seja começas a chegar por baixo até chegares lá acima são no total cerca de 25 níveis e 5 secções de bónus portanto é um jogo não chegar ao fim do jogo sei disso é um jogo não é que seja um jogo muito difícil é um jogo que até se faz bem mas é um jogo muito extenso são 25 níveis não é muito comum um jogo ter tantos níveis para jogar e a premissa do jogo era poder explorar os vários locais dos níveis tinhas que apanhar itens e essencialmente o que trazia muita graça ao jogo era assustar as pessoas com com aqueles berros assustadores e não sei o que que cada cada personagem tinha e que o jogador tinha que fazer também para ajudar a passar determinadas fases do jogo eu tenho várias memórias do jogo lembro-me bem da série por acaso lembro-me muito fixe e o jogo sinceramente é muito mas muito bem conseguido aliás seja a nível gráfico como a nível também de musical sempre com aquela música de fundo meio assustadora mas mas também com um quê de ser divertida lembra-me podias também alternar os personagens sempre que tu quisesses portanto à medida que ias avançando nos níveis podias alterar para um personagem que tinha uma característica específica se calhar mais facilmente conseguia saltar um determinado lance do jogo podias inclusivamente fazer conjugações entre os personagens podias por exemplo pôr-te em cima de um deles para poder saltar lá para cima aliás saltares mais acima num local menos acessível era muito fixe tinhas também lembro-me que podias apanhar o lixo aquilo tinha lixo ao longo dos níveis e esse lixo tu podias pegar e atirar contra os teus inimigos este foi um género de uns manuais uns manuais dos monstros uns manuais que estavam ali pelos níveis que ao apanhar esses manuais eles acabavam por te permitir executar um susto um género de power up um susto mais agressivo que ora eliminava logo por completo esses inimigos como dava um dano substancial aos bosses que iam-te aparecendo depois mais à frente portanto passavas do modo de susto para o modo de valente cagaço exatamente era um valente cagaço era um jogo de plataformas muito bem conseguido para a série era fixe por acaso era fixe muito engraçado muito colorido muito fixe foi um jogo que também me trouxe muitas boas horas passadas é para o Kwek muito bem lembrado eu por acaso é como eu te disse eu lembro-me muito mais até dos donos animados do que do jogo mas o jogo é muito bem lembrado por acaso era fixe muito fixe ok então e tu o que é que trazes mais? olha eu vou buscar mais um mofinho não tanto como os mofinhos anteriores vou para 1996 para um jogo que eu passei horas principalmente a jogar com amigos porque o single player acabei o jogo mas não era por aí o multiplayer era fabuloso aqui a gente passava horas e horas uns contra os outros a jogar isto que era um jogo da sierra online chamado hunter hunted isto era brutalíssimo já não me lembrava disso isto era brutalíssimo a história a história do jogo é que basicamente a terra tinha sido invadida e conquistada por uma raça destraterrestres que eram os mestres e pouco sobrou da raça humana e eles tinham conquistado também um outro planeta que tinha uma outra raça que se assemelhava a minotauros e o que é que eles fazem eles para se entreterem fazem quase tipo poliseu nas ruínas da terra do que sobrou põe os humanos contra os extraterrestres e tu tens dois personagens principais que é o humano o Jake e o extraterrestre tipo minotaur que se ele não me engano era o garas garasthen acho que era esse o nome dele então aquilo como é que funcionava tu ias de nível a nível primeiro jogavas com o humano depois com o com o minotaur e ias alternando ali e jogavas com um nível de cada vez isto no single player tu tinhas que passar por aquilo era tipo labirinto tu tinhas que desvendar como é que chegavas ao final tinhas que resolver ali algumas questões com os uns puzzles umas coisas que tinhas que resolver para conseguir chegar ao fim e no caminho tinhas que apanhar umas peças de automóvel em cada nível e evitar armadilhas tudo isso e cada vez que alternava passavas para o extraterrestre era a mesmíssima coisa mas eles depois tinham características diferentes eu lembro-me do garasso por exemplo saltar muito que era uma coisa que era fixe porque quando chegavas a jogar com ele tinhas que saltar para a calcada ele quase voava e estavam sempre a correr era sempre a correr era sempre a colida sempre a correr e tinhas mesmo que andar de gás naquilo até que cabia níveis porque começavas em denado e tinhas de mexer porque senão morrias antes do nível de acabar e tinhas que acabar o nível muito rápido mas eu lembro-me que nunca se percebeu ao longo da história se eles estavam aliados uns com outros mas no fim dá-te entender que sim mas eu também não vou contar porque quem quiser que jogue que vai ver o fim para não estragar mas onde isto brilhava era no multiplayer no multiplayer basicamente tinhas várias arenas nestas ruínas que eram na mesma tipo labirinten que começavas tu com o mano de um lado com o amigo com o garasso no outro e vocês tinham que se matar e era ver quem é que matava o outro mais vezes mas aquilo era fixe porque tu quando morrias tu caías ficava ali o corpo mas depois tu começavas no outro lado tinhas que andar sempre à procura do outro dentro do labirinto para matar e andavas ali a caçar ou seja tu passavas ali horas a caçarem-se um ao outro dentro daqueles labirintos mas era tão fixe e depois era frustrante quando tu começavas a jogar e quem estava a jogar contigo ou tu estavas a jogar e tu estavas tu a ganhar e tu apanhavas sempre o outro desprevenido era sempre toim, 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 toim e sempre ali a sapar epá mas isto era muito fixe eu não sei se muita gente jogou isto se isto passou ao labirinto não sei agora isto era fabuloso era eu tive a sorte de jogar isso epá e lembro-me que o jogo tinha um pormenor tinha gráficos muito bons tinha para a altura tinha os movimentos dos jogadores eram espetaculares era muito afluído era muito natural o grafismo era muito ei o que é que tu foste lembrar eu já não me lembrava deste jogo isto era muito fixe eu nem sei dizer as horas que passei a jogar isto a sério que não sei é muito fixe mas olha e tu para fechar o tasco era daqueles jogos que estavam mesmo cá já cá muito enterrados que eu já não me lembrava e o mofo tapou lá atrás no cantinho já estava já estava estava já uma camada uma camada de mofo já 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 não dava estás a ver o que faz a ventoinha ao bocado pesamos a ventoinha para um bocado do mofo e agora chegámos aí ajudou ajudou mas pronto vamos lá mais um para fecharmos o tasco para fechar o tasco e trago desta feita mais um mais um mofinho vá para acabar mais um mais um jogo de mofinho desta feita de 1991 para comodora amiga um jogo de corridas chamado Mil Miglia diz-te alguma coisa? nada nada Mil Miglia isto basicamente era um jogo de corridas de carros clássicos o que na altura não se via muito na altura se calhar via-se mais do que agora se calhar é verdade também se calhar era capaz de ser verdade mas pronto quando falamos de corridas de carros normalmente é associada a todo o tipo de carros menos carros clássicos desta feita este jogo nós tínhamos que ao volante de um chaço clássico atravessar Itália completa através de uma série de etapas e tínhamos que nos manter dentro dos limites de tempo lá está mais um daqueles jogos que eu adoro com um limite de tempo e passar os checkpoints que acabavam por ser os checkpoints acabavam por ser as várias cidades de Itália e eu lembro que no início logo no início do jogo após tu escolheres o carro que pretendias não é que houvesse assim muita variedade de carros mas após escolheres o carro tinhas também uma particularidade interessante que era escolheres logo peças extra a levares contigo na corrida porque como eram carros frágeis são carros dos anos 20 para teres ideia havia surpresas havia surpresas e muitas e em curto espaço de tempo então era muito muito provável que o carro avariasse durante a corrida e se tu não tivesse as peças certas digamos assim para corrigir essas avarias o jogo pura e simplesmente terminava ali era um game over logo na altura portanto tinhas que escolher sempre sem nunca faltar peças extras para levar contigo ok depois tinhas também a particularidade de tu tinhas dois motoristas portanto eram dois que conduziu o carro e podias depois distribuir pontos entre os dois pilotos e fazias essa distribuição medindo a habilidade tinhas a habilidade da resistência e a mecânica também portanto tinhas que depois também fazer essa particularidade para equilibrares um bocado ali a balança para a coisa correr minimamente bem tinhas também condições atmosféricas que na altura não era muito comum ver também ainda nos jogos tinhas as condições atmosféricas tinhas chuva tinhas nebulina também salvo erro e então durante a corrida muitas das vezes perdias a roda sei lá outro tipo de reparos e é aqui que eu sinceramente atribuo as partes menos boas do jogo pá recorda-me que era um jogo que era fixe a nível gráfico e tudo mais era um jogo porreiro só que depois era um bocado maçador tendo em conta que durante a corrida quando o teu carro variava ou seja se te batiam ou tu batesses ou fostes contra as árvores não sei o que aquilo aparecia tipo um screen uma imagem num ecrã a dizer ou seja parava-te frisava-te o jogo aparecia-te aquele ecrã e dizia a varia que tinhas e que tinhas que dar não sei quanto tempo à espera ou seja aquilo era 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 um bocado secante ou seja durante uma corrida aquilo aparecia várias vezes muitas vezes durante a corrida e acabava por quebrar ali um bocado o que é um jogo de corrida que supostamente se quer rápido não é e para dar para tu sentires de certa forma também um bocado a adrenalina e então era um ponto cortava-lhe um bocadinho muito mal no jogo e pronto e foi foi o o último joguinho que trouxe hoje desconhecia completamente e ficamos por aqui ficamos por aqui tem que ser para a semana a mais mas olhem antes de nós fecharmos aqui o task pá deixem o gosto que ajuda sempre subscrevam o canal também não se esqueçam para a semana como prometido trazemos mais mofinho esta semana tivemos ali uma particularidadezinha no no couch que alguém eu eu fiz asneira e aquilo basicamente apareceu na terça-feira em vez de ser na quarta pá o Natal chegou mais cedo foi o jet lag foi o jet lag foi o jet lag pá eu já estou de volta ao continente e pá não se esqueçam portem-se bem tenham cuidado fiquem bem e joguem muito pessoal até para a semana joguem muito pessoal até à próxima